Nunes e Baia, Singentas, estamos de volta ao pivô da AgroGlobal, hoje para fazermos uma avaliação final e tirarmos as nossas próprias conclusões. Recordando o que fizemos, fizemos numa parte do pivô Lumax 4 litros por hectare em pré-emergência e numa outra parte do pivô fizemos o K-Mix a dose 3.75 litros por hectare, também em pré-emergência. Fomos fazendo visitas regularmente ao pivô e percebemos logo, pela gestão de rega, pelo próprio maneiro da cultura, que qualquer uma das soluções, tanto o K-Mix como o Lumax, iriam aguentar com a película antigerminativa. Sabemos que o desafio era grande, que é um pivô muito infestado e muito fértil, e sabíamos que o desafio era difícil. De qualquer das formas, as soluções comportaram-se ao melhor nível e não tivemos que recorrer a correções. Salientar três aspectos muito importantes. Neste pivô, ao não termos infestantes, as infestantes não competiram com a nossa cultura, nem por água, nem por luz, nem pelos nutrientes. Sabemos que estes são fatores que podem influenciar o sucesso da nossa cultura. Outro fator que poderíamos adicionar é que as infestantes não serviram de hospedeiros para as principais pragas da cultura, que levam também a perdas de produção e à rentabilidade final do nosso agricultor. Música 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 Música